Ele tava passando. Dá um pau em qualquer um que tá aqui. Vai pra lá. Vai pra lá. Senhoras e senhores, com vocês, Miso Neto. Filho do homem. Que momento agradável, Miso. Que momento... Que momento curioso. Você tava aqui, fazendo um podcast na RedeTV. Sim. Como é que foi o podcast? Foi ótimo. Foi bom? Muito bom. Quanto tempo você ficou? Ah, uma hora e pouco. Uma hora e pouco. O que é o podcast? Ele te tira de casa pra você ficar três horas batendo um papo, depois fazem cortes sensacionalistas sobre a sua vida. Exatamente. Só que você tava aqui, aí eu falei. Pô, o Miso tá por aqui, ele vai vir aqui, vai dar uma palavrinha com a gente. Afinal, a televisão é feita disso. De improviso. Você tem quanto tempo aqui pra ficar aqui, pra... Sei lá, às vezes você marcou um almoço com a sua senhora. Não, não... Tá tranquilo. Não vai ser três horas, Chico Guilela, né? Não. Quantas pessoas você já dublou na tua vida? Quantos personagens? Acho que mais de mil filmes. Filmes seriados e desenhos e animes. Qual que é a pessoa que você dubla que é a pessoa que todo mundo vai reconhecer? Cara, atualmente eu tô fazendo Cobra Kai, né? Eu faço o Daniel Larusso. É você que faz? Sim. Você fez o Curtindo a Vida Adoidado também? Fiz, fiz. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar um pouco pra curtir a vida... Acaba perdendo seu tempo. Ficou bom demais. Ficou bom demais. Isso que eu queria saber, quando você vai fazer um processo de dublagem, você faz a sua voz, você cria o personagem... Vai lá do ator, né? O ator, ele te dá o... O norte. Exatamente. Que dublagem não tem preparação, né? Você chega e faz. Você não vê o filme antes, você não tem acesso ao... Jura? Juro. Mas você vai falar assim, esse cara fala com uma voz mais rouca, eu vou ter que fazer uma voz mais louca. É, exatamente. Você vai mais ou menos na dele. Vamos lá. Olhando pro personagem Frila, que dublagem você faria dele? Ué, meu nome é Frila. Tem uma mancha avermelhada no queixo. Muito bom. Muito bom. Caiu bem a voz? Caiu bem. A dona Railda, por favor. Oi, meu nome é Railda e eu não sei por que que eu tô fazendo assim com o dedo, mas... Enfim, a gente vai tentando, né? Por que que ela troca? Não, e por que, Fê? Você fez uma lésbica. Agora a Lara, por favor. Oi, meu nome é Lara e curiosamente eu tenho a voz do Presto da Caverna do Dragão. E você começou a dublagem, não foi com 16 anos, não foi? 19. 19 anos. Qual foi o primeiro personagem? O primeiro grande, assim, foi o Presto. Foi ali que você começou? Na verdade, eu comecei dois anos antes, mas já era bem ruim no início, né? Como é que ia ser ruim a dublagem? Você errava a sincronia? É, era muito ansioso, falava rápido demais, as frases sempre ficavam pequenas, né? O dublagem tem toda uma técnica, né? Que eu demorei pra aprender. Qual foi o personagem que você ficou mais tempo? Ah, por exemplo, Cobra Kai a gente já fez, apesar de ser relativamente nova. São quatro anos, né? É, já fiz cinco temporadas, né? Mas é bom quando você pega um papel de protagonista que você fala assim, cara, pelo menos o aluguel vai bem até o final de não sei quando. É, parte dele, né? Tem gente, por exemplo, aquele filme que eu fiz up, Altas Aventuras, né? Que eu fiz o cachorrinho, né? Você fez com o teu pai, inclusive. Exatamente, o menino que fazia o Russell lá, que era o protagonista, agora chegou uma série do Doug, né? Tem uma série só dele agora. Aí teve que botar outro porque ele cresceu, quer dizer, o personagem desenho, ele não envelhece, né? Ah! Mas aí a pessoa vai... A voz vai mudando. Exatamente. Como é que era essa coisa de trabalhar com o teu pai? É uma curiosidade que eu sempre tive, assim, porque, cara, ele é o ídolo de todo mundo de uma geração. E você é um cara que, além de ser um comediante, é o filho dele. Tinha uma pressão maior? Ah, um pouquinho, mas ele era muito tranquilo, assim, de trabalhar. Ele era um cara que cobrava, assim, cobrava, ensinava muito, aprendi demais, né? Que coisa você aprendeu com o teu pai? Ah, cara, ele dizia uma frase sensacional, que representar é a arte de não representar. Quanto menos, melhor. Se você observar, ele não era um comediante muito histriônico, né? Sim. Os personagens dele eram muito perto da realidade, né? Sabe o que eu acho incrível do teu pai agora, pra você falar um pouquinho do Chico Anísio? O teu pai foi o primeiro cara a fazer stand-up que eu vi na vida. Aham. Tem um vídeo do Chico Anísio fazendo stand-up que... Preto e branco, né? Que nem era considerado stand-up na época, né? Era um monólogo. Era show de humor, né? Eu era muito fã do teu pai. E eu me lembro uma vez que eu fui assistir o teu pai, eu tinha, sei lá, 13 anos de idade. Era muito moleque. A minha mãe era muito fã dele. E ele fez um monólogo, não sei se você vai lembrar disso. Ele falando só com a letra M, durante, sei lá, uns 5 minutos daqui. Como é que era esse convívio, assim, com o teu pai nessa questão da comédia? O quanto a comédia pra ele era, tipo, ele respirar ou não era? Eu ia falar, não, em casa ele não tava nem aí. Não, o cara era muito presente, sabe, essa coisa, né? Mas ele não era um cara engraçado em casa, assim. Ele era um cara sério, né? Rabugento. Não chega rabugento. Ele era o velho do Up. Não chega tanto, embora parecesse muito fisicamente, né? Velho do Up. Né? Na verdade? É verdade, parece mesmo. Mas ele era um cara sério. Tinha tiradas muito engraçadas. Logicamente, muito irônicas, inteligentes. Mas não era um cara de ficar fazendo palhaçada o tempo inteiro. Os personagens da Escolinha, é uma criação do Chico ou é uma criação dos personagens? Dele, da equipe e alguns já vinham como nerds da Capitinga e eles já veem como seu personagem. Você veio de uma geração que a piada era bem liberal. É, mais ou menos. Porque eu peguei aí na época da ditadura que era punk, né, cara? Que os comediantes tinham que dar voltas e voltas pra conseguir passar suas ideias, né? Não tinha cancelamento. Tinha perseguição. Tinha cancelamento literal. Mesmo, né, era a polícia batendo na tua porta, né, você sendo preso. Tinha que fazer show pro censor, né, você tinha que fazer uma sessão pro censor, pro cara liberar o teu show, tua peça. Isso realmente eu peguei. E ele chegava e falava, isso daqui não vai... Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não pode. E você tinha que ceder. Tinha que tirar. Qual personagem que a senhora mais gostava? Professor, também gostava. É. Aí ele fala assim, estrupa, mas não mata, lembra? Isso é outro cara. Não, mas ele falava também na... Isso é outro. Na Escolinha não falava? Ele era um personagem, ele era um político mesmo. Qual personagem você acha que daria muito certo hoje? Ah, cara, o próprio Justo Veríssimo hoje, que é o político honesto, né, no sentido de... Ele era ladrão, corrupto, mas ele falava honestamente o que... E era atemporal, né? Atemporal, total. E qual foi o melhor personagem dele, você acha, assim? Eu gostava muito do Tavares, lembra o Tavares? Sou, mas quem não é? Sou, mas quem não é? Era um cara que bebia, que dava um golpe no baú, né? Sei, sei. Porque ele falava assim, amada! É, isso, o Nazareno... Nazareno. Nazareno é o mais famoso, talvez. É o que ele não ia poder fazer hoje, né? Porque... É um personagem tão machista, mas tão machista. Mas é um personagem. É, mas não ia rolar. De vocês todos, quem que era o mais engraçado? Dos seus irmãos, primos, ou da família Chico Anísio, que você fala, porra, papai sempre achou esse cara aqui muito engraçado e realmente... Cara, o Marcos Palmeira, que é meu primo direto, ele é filho do irmão do meu pai, né? O Marcos Palmeira é primo. Eu não fazia ideia disso. O Marcos Palmeira, ele é um cara muito engraçado, é um ótimo comediante. O Marcos Palmeira é muito engraçado? Ele é ótimo comediante. Isso eu não imaginava. Meu pai sempre considerou o Marquinhos um cara ótimo comediante. Como é que é pra você ir pro Power Campo, tipo, você tava na comédia, você é dublador e tal, e de repente você tá com a sua mulher se expondo num negócio. Como é que funciona isso pra você? Cara, muito louco. Power Campo foi uma experiência, assim, incrível. Cara, tô legal já, não faria de novo, mas não me arrependo de forma nenhuma. Mas por que acha que as pessoas se arrependeriam? O que que tem nisso que é... Ah, porque tem gente que é cancelado, tem gente que... Tu tem medo de cancelamento? Não, não, cara. Bobagem. Teve uma confusão de gente que gosta do seu trabalho como dublador e agora o cara quer saber se você tá de sunga dançando com a sua mulher? Cara, mas é muito louco. Uma coisa que eu senti muito, por exemplo, quando eu saí do Power Campo, é que a gente, eu e minha mulher, a gente combinou o seguinte, olha, a gente não vai se estressar por causa dessas besteiras de reality show, então vamos nos respeitar e tentar se divertir o máximo possível e tal, e conseguimos isso. Como a gente é, que a gente se respeita e tal. E nós saímos como casal fake, fomos considerados o casal fake. E o casal que saiu bombando de lá, não vou dizer quem é, foi o casal que tretou, ele chamava ela de víbora, ela chamava ele de babaca, de idiota, de simulada, e ele, uau, foi o casal legal. E nós saímos como casal fake. Peraí que a Lara tem uma pergunta, diga. Eu acho que assim, porque a internet em si, falando da minha geração, as pessoas são muito tóxicas, e as pessoas que assistem reality show é acostumada com gritaria, com quem joga copo pra cima, ou quem bate no outro, quem sabe. Então é por isso que saiu como fake, e vocês são muito felizes, e na internet as pessoas gostam de ver, tipo, pessoas se matando. É, o nosso erro, vamos dizer assim... Foi ser feliz. Foi realmente não ter tretado antes, porque a gente, o público de reality show gosta de ver pancadaria. Meu querido Niso, eu vou te deixar à vontade agora, e eu queria muito parabenizar a história do nosso Niso Neto. Palmas no Niso. Muito obrigado você ter vindo aqui. Você foi muito generoso, tava aqui, tava indo embora. Ó, tá vendo esse QR Code aqui, ó? Abre seu celular, agora aponta seu celular pra esse QR Code, você vai seguir o Niso Neto, e você vai escrever a mensagem pra ele. Eu te acho uma delícia. Só pra ele saber que foi você. Caso a pessoa não tenha o celular, qual que é o Instagram? Neto Niso, e no TikTok Niso Neto Oficial. Eu não faço a dança da... Ah, eu vou assistir. Na melancia. Na melancia eu não faço? Mas tem material bom lá.